Pessoal, quero trazer um outro tema aqui, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse durante o LIDE Brasil, que é realizado lá na Suíça, que há uma certa lenda de que haveria insegurança jurídica no Brasil. Ele justificou dizendo que vê, em sentido amplo, um problema relevante no país, no que diz respeito a temas como estabilidade da legislação e de não retroatividade das leis, que o Supremo e o Judiciário Brasileiro trabalham por essa segurança. Apesar disso, há três áreas em que é preciso reconhecer e enfrentar que existe um certo nível de insegurança jurídica no país. Trabalhista, tributária e também a área da saúde. Como é que vocês veem essa análise do ministro Barroso sobre insegurança jurídica, que é algo que vocês sempre costumam dizer que no Brasil existe, e muito, hein, Gustavo Segret? É interessante colocar o assunto na pauta. Isso é muito importante, sobretudo vindo de uma pessoa que deveria garantir essa segurança política ou jurídica. Olha como, às vezes, os nossos furos aparecem. Eu pensei jurídico e falei político. Por quê? Porque hoje o Judiciário e o político estão muito próximos. A segurança jurídica é fundamental para trazer investimentos, para aumentar os investimentos, para tracionar emprego e para aumentar a atividade econômica do país. Sem segurança jurídica, o investidor não vem, as empresas não geram atividades econômicas e não se gera emprego. Então, é válida a preocupação. O que me preocupa é que, justamente, é a Corte Suprema de Justiça que respeitaria a Constituição, que deve, para baixo, garantir essa segurança jurídica para todo mundo. É uma lenda, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, o mundo político é que nem a analogia do céu e o inferno. A gente vive no inferno, tem o purgatório, que tem ali alguns funcionários públicos, e tem o Olímpio, que é o Supremo, que é o Barroso. Ali é aquele mundo maravilhoso. Como é que pode dizer que não existe insegurança jurídica num país que 75% do PIB é judicializado por causa de questões tributárias? Como é que você diz que não tem insegurança jurídica no país? Quando você tem, no Supremo, mais de 50% dos casos são questões trabalhistas. Então, é só olhar o balanço de uma empresa. Você vai ver lá, passivo tributário, passivo trabalhista. Como não tem insegurança jurídica? E ainda, os nobres membros do Supremo, quando aprovam alguma coisa, por exemplo, como fizeram agora com uma questão fiscal, de cobrança retroativa de algo que era considerado legal, agora eles acham que é legal e cobram para trás. Como é que a gente não tem insegurança política nesse país? Eu não sei que país ele está. Acho que ele está olhando lá Suíça, Davos. É uma coisa inacreditável dizer que não existe insegurança jurídica no Brasil. Até o ex-presidente Michel Temer, que também está participando do LIDE Brasil lá na Suíça, ele fez uma menção em relação a essa fala aí do ministro Barroso. Vamos acompanhar agora. Eu acho que, de vez em quando, há incidentes que, internamente, podem tentar revelar, buscam revelar uma certa insegurança jurídica, mas não há. Você sabe que, ao longo do tempo, o Brasil tem tido crises econômicas, políticas sociais e se recupera de todas elas. E, ao se recuperar, está exatamente pautado pela ideia da segurança jurídica. Você vê, no Brasil, os contratos são, especialmente com as entidades estrangeiras, são preservados. Não há essa insegurança que tanto se fala. Acho que há, o ministro Barroso até deu uma palavra sobre isso, é uma cena lenda dessa insegurança jurídica, que até aproveito aqui a sua entrevista para revelar que esta não é uma verdade absoluta, e nem mesmo relativa. Comemos lá, quando as coisas vão parar no judiciário, não é? Há a definição pautada pelo texto constitucional, portanto, buscando a segurança jurídica. Temos segurança jurídica no país. E aí, Dávila? É, você fala assim, quem paga boleto e quem não paga boleto é que sabe o que é insegurança jurídica no país. Com certeza. E perna? Olha, é o seguinte, primeiro... O Dávila falou, quem paga boleto e quem não paga. Eu falei, Piper não paga ou não paga boleto? Primeiro, há uma questão, eu acho que fundamental aqui no Brasil, que é a da lentidão da justiça. Então, antes da gente pensar ou não em segurança, em reversão de regras, até porque insegurança jurídica também diz muito respeito a isso, é a questão de você hoje ter uma decisão, aí o Evandro vai lá e recorre disso, mas a decisão vai sendo protelado e tal, então você, de fato, não sabe qual vai ser o desfecho disso. Então, a lentidão da justiça, ela acaba custando caro a todas as partes envolvidas, e mais do que isso. Aí vem o aspecto da nossa justiça, que é muito cara. Ou seja, ela é cara e lenta. Isso, a junção disso dá numa justiça extremamente ineficiente. Agora, está acontecendo um negócio, por exemplo, que não se trata exatamente de uma reversão de lei e tal, só tomada por um dos entes envolvidos. Mas abrange um contexto todo. Todo mundo, principalmente no governo, está saudando a expansão dos investimentos da empresa chinesa que fabrica carros elétricos, que está na Bahia, que agora tenta comprar uma fábrica de lítio lá em Minas, já, inclusive, acenou com a produção de carros elétricos em outros estados, vai fazer ônibus, vai fazer motores. Tudo isso lindo, maravilhoso. E ela também, enquanto ela não inicia a produção dos veículos, ela traz veículos prontos da China para vender aqui. Então, ela se instalou aqui, provavelmente, por conta de alguma promessa que o governo fez. O governo foi na China, o Lula foi na China no ano passado, recebido lá com o tapete vermelho lindo e tal. Bom, beleza. O que acontece agora? Surge lá, então, uma mudança na lei para tributar esses carros elétricos que são importados, para pegar o dinheiro e financiar as empresas montadoras que já estão aqui. Muito bem. O que o chinês vai fazer? Ele vai bater no governo e falar, escuta, mas vem cá, eu estou investindo muitos bilhões de reais porque vocês me prometeram também que eu teria isenção para, enquanto eu não começar a produzir, eu possa importar os meus carros sem essa alíquota. Então, veja, além da questão das leis, além da questão da insegurança jurídica e tal, a gente também, muitas vezes, tem aqui no Brasil promessas políticas que não são cumpridas e acabam encarecendo o processo. Até porque o governo vai lá, ele muda essa regra e o Congresso valida essa mudança. Quero contestar. Quero, por favor. Por favor. Não é uma resposta, Piperno, que coincido com ele. Esse empresário que vai investir bilhões, você acha que isso não é considerado, para ele, uma insegurança jurídica? A minha empresa administra outras empresas, algumas delas do exterior, investidores de fora que vêm para aqui. A preocupação sempre se dá em três aspectos de segurança. Trabalhista, fiscal e comercial. São esses três pontos principais para alguém de lá vir aqui investir. Quando você tem um funcionário, aí você é processado, isso é normal, um direito do funcionário de processar se ele acha que teve alguma irregularidade. E quando você vai e senta com o juiz, ele fala, não, eu trabalhei hora extra. Eu falo, eu provo que não. Aí o juiz fala, ó, eu acredito que a empresa pagou bem, mas com certeza alguma hora extra por aí não foi paga. Então, tem algum acordo? Não está preocupado com a verdade. Está preocupado com rapidamente concluir. A empresa disse, quanto que vale o recurso? 7.500. Quanto que tem que pagar? 5.000. Prefiro. Tchau, tiro. Mas mostra isso por milhares de funcionários. Está errado. E a última, o próprio ministro Barroso fala que não tem insegurança jurídica quando há muito pouco tempo a própria Corte Suprema de Justiça modificou uma interpretação de questões fiscais para trás. Então, como não tem insegurança jurídica? A pessoa falou, olha, isso aqui é o ponto pacífico, não devo mais nada. Aí, de repente, fala, não, isso que você pensava que não devia? Não, não, deve. Pô, como você justifica perante acionistas e investidores que o teu balanço que já estava fechado, que tinha uma determinação de lucro ou de prejuízo? Não, isso mudou, porque essa interpretação jurídica foi mudada. Então, me parece uma incongruência que um ministro da Corte diga que tem segurança jurídica quando a própria Corte gerou uma insegurança jurídica, pelo menos nesse aspecto. Fala, Dávila. É, traduzindo tudo isso que o Segre falou, eu já disse aqui os números, 75% do PIB é judicialização tributária e 54% dos casos que estão no Supremo hoje são questões trabalhistas. Só isso ilustra perfeitamente o grau de insegurança jurídica que nós temos no Brasil em dois itens fundamentais para a geração de investimento, renda, emprego e previsibilidade do cumprimento de contratos. Pessoal, e o nosso repórter Luca Bassana, ele conversou com o ministro Luiz Roberto Barroso e um dos temas abordados pelo ministro foi a liberdade de expressão, fake news, inteligência artificial. A gente separou um trechinho para você. Do ponto de vista democrático, há uma grande preocupação pelo potencial que tem para a massificação da desinformação e o uso do deepfake, que é capaz de me colocar aqui conversando com você e dizendo coisas que eu jamais disse. Evidentemente, no dia em que as pessoas não puderem mais acreditar no que veem e ouvem, a liberdade de expressão perdeu o seu significado. De modo que é preciso enfrentar essa malversação da inteligência artificial para a difusão da desinformação. Presidente do Supremo Tribunal Federal tocando mais uma vez no ponto da inteligência artificial como uma ferramenta que de alguma forma atrapalha a liberdade de expressão. Gustavo Segret. Olha, liberdade de expressão perdeu o significado. Nunca a liberdade perde nenhum significado, muito menos a expressão. As pessoas não valorizam a liberdade e até têm a ausência dela. E essa possibilidade de se expressar e pagando se a gente comete algum erro nessa expressão é fundamental. É o direito constitucional garantido pela Constituição. E como vai ser? Em função de não podemos permitir que alguma pessoa receba uma fake news, então vamos cortar a possibilidade de que todo mundo se expresse. Não funciona desse jeito. Fala, Dávila. Olha, é só ler a Constituição brasileira. Leia lá o artigo 5º, inciso 4º. O que é que diz? Todo mundo é livre para expressar a sua opinião, pensamento e ideias e todo mundo será responsabilizado pelas suas opiniões, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos. Está lá. Está tudo lá. A liberdade de expressão só existe com responsabilização das pessoas. É isto que faz a liberdade de expressão valer. Então, é óbvio que acabar com o anonimato, nós já dissemos aqui que somos favoráveis a isso, todo mundo precisa ter CPF, todo mundo precisa ser identificado, porque isso faz parte da responsabilização. Liberdade só existe com responsabilização. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, isto é importante. Agora, a partir daí, vai entrar numa área... Quem é que vai definir o que é verdade? O Supremo Tribunal Federal? O governo federal diz o que é verdade? Isto é verdade? Isto é mentira? Isso não existe. Isso aí existe. Olha, desde que inventaram... O Gutenberg criou a máquina de impressão no século XV. Sabe o que acontece? Sabe como é o melhor jeito para combater isso? Ter mais órgãos de imprensa. Você tem mais opinião, você tem mais pluralidade de visão e você vai poder fazer, justamente como o Evandro todo dia anuncia aqui, você escolhe o seu caminho, você escuta a gente e cada um escolhe o caminho. E isto é liberdade de expressão. Então, tem que ter liberdade de expressão com responsabilização. Então, o que está certo nisso? O combate a robô, o combate ao anonimato, isso precisa acabar. Mas, qualquer outra coisa que é definir o que é verdade e mentira, aí a gente entra num âmbito muito complicado, que certamente vai resvalar em censura.